É galera, não sei nem a cidade de vocês, mas pelo menos aqui tá um forno, 38, 39 graus o tempo todo, tá até impossível de gravar, e eu tenho que destacar a janela aberta pra iluminação dos vídeos aqui, tá difícil mano, tá pegando fogo aqui dentro do quarto, o quarto em cima ainda, mas enfim, pro vídeo de hoje trago coisa boa, notícia gamer vocês ficarem atualizados, vão ficar até o final pra receber de tudo, inclusive muitos presentinhos oficiais pra vocês esgatar agora no seu PS4 e PS5, tá bom? Então, antes de começar, clicar aqui embaixo no gostei, ajuda muito, se inscreve se você não ouve, pra não perder nenhum vídeo, ativa o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos, são vistos todos os dias, e bora lá pro vídeo. É galera, antes de começar também, ter as coisas em promo, e quando a gente tá querendo e precisando, já é bom, imagina mais em conta que uma promo, a gente pode dizer que, que é, mano, é absurdo o custo. Acaba de entrar a Black lá no site, hein galera, pra quem quiser conferir, primeiro link aqui embaixo na descrição, vocês vão acessar a categoria lá, tá a Flickzona Braba, que pelo custo de um game, você vai pra um período de 6, 12, jogados parados, games e jatos, todos os títulos você pode escolher, entre os antigos, os novos, lançamentos, os que entra, os que lança, entra também, cara, é muito top. Quer tirar dúvida, tem o Zap aqui embaixo na descrição, tá, e nas promos lá galera, agora com a Black, foi atualizado e tá mais em conta, mano, jogo como o Horizon, Horizon Forbidden West, tá com uns preços assim, meses de sem conto, também tá ali o Hogwarts Legacy por cento e pouco, cento e vinte, né. Mano, tá um preço muito acessível, é coisa demais lá, com um valor assim, que cabe no bolso mesmo, tá ligado? Pra quem tá procurando algum game, confere o linkzão, que tá aqui embaixo na descrição, tá bom? Então, enfim, começando com as notícias, vamos lá. The Last of Us, galera, quem é fã do jogo The Last of Us, como eu, é um dos jogos que eu sou mais fãs, mano, eu gosto demais dessa franquia, é porque eu gosto muito de coisas de sobrevivência, apocalipse e pá, e vocês sabem que tem adaptação da série, né, inspirada no jogo. O que é muito difícil é a adaptação de jogo em filme e série ficar bom, The Last of Us provou ser diferente pelo fato de realmente ter ficado bom. A galera tá esperando ansiosamente pela segunda temporada, e pra nossa felicidade, acabou de sair a notícia. The Last of Us, a segunda temporada já vai começar agora em janeiro, daqui dois meses e... dois meses, na verdade, nem dois meses, mano, porque vai começar bem no começo de janeiro, a gente já tá em novembro, né, já vai começar as gravações, mas vai ter que esperar um pouco pra estreia. A estreia da série vai ser em 2025, tá? Foi confirmado o início das gravações agora em janeiro, se liga, ó, segunda temporada The Last of Us da HBO vai começar dia 7 de janeiro em Vancouver, Canadá. Além disso, a entidade revelou a janela de estreia da season, para o começo de 2025, mas sem uma data concreta. A produção da nova temporada da série, pós-apocalipse, já havia sido adiada por contas de greves envolvendo a WGA, né, o sindicato dos roteiristas e tal, das atrizes de Hollywood e etc. Mas a season 2, galera, ela vai adaptar uma porção de história de The Last of Us, parte 2, do jogo mesmo, vocês estão noção, olha só. E deve introduzir personagens como a Abby, Yara, Levy, possivelmente o Shannon Barry também vai estar interpretando a Abby. O script do primeiro episódio já tinha sido escrito antes dos inícios das greves também. E até o Neil Druckmann, né, que é o CEOzão lá da Naughty Dog, né, do The Last of Us do jogo, o presidente, explicou que esse ano a Entertainment Week, né, que haverá a necessidade de criar mais de uma temporada para adaptar as sequências do jogo. Olha só que legal. Enfim, notícia boa, de certa forma, para quem é fã do jogo, para quem é fã da série, vai ter aí a nova temporada começando as gravações agora já no começo do ano. E galera, subindo os créditos para o meu parceiro Bruno jogando agora, porque eu não tenho PS4 para demonstrar e também não estava sem como mostrar aqui agora os keys, é avisando vocês para mostrar na tela como você está pegando novos presentes da Playstation que voltaram, inclusive esses avatares da PSN, avatares da Plus no caso, né, todos esses avatares vocês podem conferir, eu vou deixar o código aqui na descrição para vocês. Pegou aí na descrição o código, vocês vão na Playstation Store, lá em Resgatar Código, no seu PS4 e PS5, e vai colocar o código que está aqui embaixo, tá? E você vai ter acesso a esses belos avatares para você personalizar o seu perfil da Plus, né, com referência aos jogos como Horizon e tal, certo? Olha só que legal os avatares, mano, eles não estavam disponíveis, agora voltou, então a gente está mencionando. E além do mais, galera, tem mais coisa para você pegar de presente, tá bom? É simplesmente do Ghost of Tsushima, também está disponível ainda para você, vocês vão usar esse código primeiro, né, que é o da América, inclui o Brasil, que é o 5FM9 5LN6 barra FCM2. Colocou no Resgatar Código, você vai ter acesso aos temas, no caso esses temas aí, ó, esses temas aqui, ó, tá vendo? Olha só que legal, para você, todos eles naquele só aqui ali, tá ligado? Você pega aquele aqui, colocou, para você personalizar o seu menu, esse aqui é mais diretamente para o Play 4, né, cara? Para você mudar ali a aparência do menu e tal, para quem quiser também, está de volta. O outro, galera, também é um tema que é em combinação das mulheres, já passou e tal, mas para quem quiser ainda está. O que da América é esse aí, ó, o primeiro, e você vai conseguir ter esse tema, bem legal inclusive, posso dizer, que é esse de baixo, para quem tiver interesse de pegar, também está dando. E galera, já são os indicados jogos para o game do ano, desse ano de 2023, tá? Simplesmente os GOTs, conheça os indicados, para o melhor jogo, né? Grande ano para os games, né, 2023 traz uma variedade de disputa gigante para os Oscars dos games, né? A lista final dos dedicados da The Game Awards foi finalmente divulgada. A partir de agora, 6 títulos de peso para as principais plataformas de jogos vai estar disputando o desejado troféu do GOT, né? A fim de encerrar um dos melhores anos dos videogames, né? A cerimônia vai acontecer no dia 7 de dezembro e eu estou esperando demais. Além disso, vai ter uma coisa muito grande, né? A gente sempre fala aqui no canal o que é, vocês sabem. Enfim, exclusivo da Nintendo, exclusivo da Sony, projetos de multiplataforma, bem avaliados, aparecendo na lista, né? Como a gente pode ver, está aliado no Week 2, né? Que foi lançado recentemente. O Baldur's Gate 3 também é outro grande jogo. O Spider-Man 2, né? Do Play 5, exclusivo. Resident Evil 4, o Super Mario Bros. Wonder, né? E o The Lands of Zelda, Threads of the Kingdom, né? Esses são os indicados para ser o jogo do ano. Vamos fazer um debate? Qual desses jogos, desses 6 jogos, para você vai levar o jogo do ano? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Qual desses aí? Minha opinião, sinceramente, eu vou falar o pelo que eu joguei também. Eu não joguei ainda o One Lake 2, não joguei o Baldur's Gate 3. Está pequeno no meu estilo. Mas minha opinião é, com certeza, ou o Resident Evil 4 remake ou o Spider-Man 2. Eu ainda fico na dúvida entre os dois. Mas, sendo sincero, eu vou no Resident Evil 4. Cara, eu sou fã de Resident Evil. E o 4 foi o mais marcante que esse remake ainda. Eu dou o Resident Evil 4. Para mim, ele merece o primeiro. O jogo do ano. Mas e o de vocês? Comenta aí. É, galera. Natalzão está se aproximando, hein? Final do ano chegou, já é Natal já já, logo já vira o ano, pá. E já começou aí as propostas de Natais, né? Basicamente, a Microsoft já anunciou o primeiro controle de Xbox comestível. Olha que loucura, mano. Um delicioso controle feito de chocolate e um console com o tema de Willy Wonka, né? Basicamente, né? Recentemente, a Microsoft, nos últimos anos, né? Ela vem realizando diversas parcerias para trazer consoles e acessórios personalizados. Agora, a empresa anunciou sua mais nova colaboração, o qual trouxe um controle bastante diferenciado. E como era só o filme Wonka, o Xbox anunciou o Xbox Series especial inspirado na longa metragem, na longa metragem, no caso, né? Com o console trazendo um visual de chocolate e uma base moldada com base à famosa loja de chocolate Willy Wonka, né? Para quem não sabe aí, basicamente. O console tem um visual de chocolate e o controle que virá acompanhado será realmente feito de chocolate. Será o primeiro controle oficial totalmente comestível, feito com 100% puro chocolate e embrulhado em uma embalagem dourada. Olha que maluquice, mano. E o console ainda virá acompanhado com cinco trufas deliciosas e únicos para aprimorar as jogatinas. Enfim, para quem gosta de chocolate, é disso aí. É um prate aí. Eu não sou muito fã de chocolate, sinceramente, falando. Não gosto muito de doce. Né? Mas, para quem curte, mano. É dos games aí, ó. Massa, né? Diferente. Né? E no mais, o vídeo foi esse. Trazendo as informações. Comenta aqui embaixo o nome de vocês e até o próximo vídeo. Tamo junto, galera. Falou. Fui. É nóis.